Garoto Beleza, o repórter da Rádio Timono Web, nós vamos falar agora sobre a Copa Caridi e nós vamos direto para Santana do Caridi falar com o Bicó, ele que é o técnico da seleção de Santana hoje jogou com a seleção de Assaré e saiu de 1 a 1 esse jogo lá no estádio de Santana do Caridi e nós aqui da equipe da Rádio Timono Web, o Garoto Beleza, o repórter da Rádio Timono Web gostaria de saber de Bicó qual é a importância da Copa Caridi e a importância também da participação da equipe Santana na Copa Caridi e falar aí também sobre um pouco da primeira partida, a estreia com a equipe de Assaré repórter Garoto Beleza da Rádio Timono Web, para todo o Brasil, a melhor da NET Boa noite Garoto Beleza, rapaz a importância da Copa Caridi é grande eu também já tive a oportunidade de participar dessa competição, uma competição muito forte, muito bom e nosso objetivo de Santana aqui é trabalhar a molecada para ver se nós chegamos na segunda fase e é isso, é muito importante para a gente estar participando dessa Copa eu tenho que agradecer aqui os apoios aqui do Governo Municipal, do Secretário de Esporte e vamos batalhar para conseguir nosso objetivo o resultado para a gente, garoto, foi bom porque nós temos pouco tempo de treinamento já estamos com 15 dias nos trabalhos de treinamento e o aproveitamento dos meninos eu gostei muito, dos garotos eu gostei muito, e vamos ter mais um tempinho aí para nós, uns 15 dias para nós treinar mais e correr atrás do preparo físico, que é o que está precisando muito do nosso time e vamos lá e vamos lá e vamos lá